Olá pessoal, tudo bem? Eu vou gravar esse vídeo aqui rapidinho para mostrar para você como desativar VPN e Proxy. Você vai clicar aqui, ó, no Wi-Fi, configurações, ó. Depois você vai clicar aqui em VPN, ó. Se tiver ativado, você desativa. Entendeu? Agora, se você quiser deixar ativado, é com você mesmo. O meu eu vou deixar desativado. Depois você vem aqui em Proxy. Se tiver ativado, desativa. Quer ativar? Ativa. É com você mesmo. Estou só mostrando para você como você proceder. Aí é com você, ó. Ok, pessoal? É desse jeito aí que funciona. VPN e Proxy. Você ativa ou desativa. Deixa ativado ou desativado. Tanto faz. Então, sucesso. Um grande abraço do amigo Ednaldo Silva. Fui, fui!